Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui com esse Alphazão 166, motor 3.0, 24 válvulas, motor buço, e esse carro que vai virar um Project K galera, qual que é a ideia desse carro? A gente vai fazer todo o review dele, certo? Ele já está parado já tem algum tempo, porém esse carro é novo galera, esse carro tem acho que 40 mil km roubados, mais carro novo, teto solar, olha os bancos, os bancos de cor dele está tudo novinho, certo? Ele é câmbio automático, é os forros de porta zero, fica com a sujeira de dar uma parada muito tempo, é um carro que era de uma embaixada e foi dado baixo no Detran galera, então é um carro que a gente vai levantar ele para fazer ele funcionar, fazer ele andar, tudo, ver como é que está a mecânica, tudo certo, se está tudo certo com ele, entendeu? para a gente poder no caso vender as peças, tá? Já olhei disco de freio, disco de freio dele está liso, não tem rebarba nenhuma, as pinças de freio dele galera é enorme, eu acho que esse freio aqui deve ser de quatro pistões, tá? Ele é um freio que tem um pouco mais de performance, você vê que ele é colado nas rodas, essas rodas aqui a área 16 ó, aqui passa praticamente o cabelo aqui ó, então as rodas estão zero, estão bem conservadas as rodas, tem pouco raladinho, certo? Muito, muito tranquilo de restaurar, olha os embleminhas aqui da Alfa Romeo está tudo aqui no lugar, esses pneus não estão muito bons né, que é pneu já antigo, os parafusos estão aí tudo no lugar, escapamento zero, só está com uma borrachinha solta ali, mas o carro é zero pessoal, manual, tem um quebradinho, tem um rasgado, nada, zero esse carro, esse carro carro ele é, eu acho que ele é 2001, certo, sistema digital, volante, airbag, tudo zeradinho, tudo novo, pena que ele é automático né? A gente vai conferir a quilometragem pessoal, quando a gente for fazer o outro vídeo que a gente for fazer, colocando a bateria e arrumando a chave dele tá pessoal, que a chave o carro dele tá quebrado, você vê que o banco dele tem airbag, eu não sei se de repente o que esse banco seria compatível com qual carro. o banco aqui é elétrico, certo, uma parte dele que é elétrico, olha o couro dele tá muito conservado galera, muito conservado mesmo, você vê que ele é um pouquinho poxa, aqui geralmente ele já tá tudo rasgado, aqui não, se ele tá um pouquinho magoado aqui, mas os pontos estão muito conservados, muito conservado mesmo, teto solar, certo, e a gente vai fazer um projeto com ele, primeiro que a gente vai fazer ele andar né? fazer ele andar, daí verificar a saúde do motor, saúde do câmbio, certo? as milha, tudo novinho, tá sujo, mais as milha, os raladinhos, bem pouco no para-choque, geralmente esses para-choque tem que quebrar, e é isso aí galera, vamos ver se a gente consegue gravar aqui dentro aqui agora. Pronto, estamos aqui em cima do bicho aqui ó, aqui perto dele ó, tem até pouco queimado o sol, eu falei que tem que ficar muito tempo parado, aqui perto, tá um pouco fora do lugar, vai ter sempre por conta da questão da bateria, aí é um manualzinho ó, aí o Velocínio marca 260, é um carro muito top galera, pra não ser que não tem nenhum quebrado, ele tá com esse dutozinho de ar aqui quebrado, só. deixa eu ver isso aqui, isso aqui abre não, não tá abrindo não, tá tudo zeradinho ó, bacaninha, e assim tá com tapete tá pessoal, só não tá com tapete do lado do passageiro, lá atrás também tá com tapete, e um carro desse aqui, pelo tempo que ele tá parado galera, o porta-luva, tudo zeradinho, o tempo que ele tá parado galera, vai pra tá tudo destruído sabe, e tem uma luzinha aqui ó, é um carro muito top galera, muito legal mesmo esse carro, triste ver o carro numa situação dessa né, teto elétrico, as luzinhas aqui de dentro, e é isso aí galera, vídeozinho pra vocês desse primeiro, essa primeira coisa aqui, painel dele ponteiro da temperatura tá travado lá em cima, é aqueles painel que gira e volta né, quando gira a chave, certo, segundo que foi passado esse carro tá com menos de 50 mil rodado tá, como era carro de embaixada, carro de embaixada aqui em Brasília roda muito pouco, aqui as milha, milha neblina, certo galera, então é isso, deixa ver se tem mais alguma coisa aqui ó, você vê até encosto de braço aqui ó, ah tem uns negócio legal que eu quero mostrar pra vocês aqui atrás, saída do ar condicionado aqui atrás ó, aí tem uma tomadinha ali ó, tipo de um acelerador de cigarro, mas mais pra botar carregador de celular, os bancos são impecáveis galera, impecáveis esses bancos ó, aí tem um negocinho que dá acesso ao porta-malas aqui em curso de braço ó, carro muito legal, acho que é tipo um porta-treca aqui ó, tá até queimado do sol um pouco, vamos ver se a gente consegue abrir o porta-malas aqui ó, tem uma pegada esportiva, um embleminha do porta-malas que ele gira ó, as lanternas estão até conservadas tá, vamos ver se a gente tem que ter ficado no sol, achei que ia estar até mais queimado, vamos ver se a gente consegue abrir esse porta-malas aqui, o porta-malas a gente não ia conseguir abrir não, mas o capô eu acho que sim, a gente vai abrir o porta-malas depois, retrovisor, o embleminha do capô já tá mais gasta um pouco, esse banco tá bem sujo, nós já conferimos o óleo, tá tudo certo com o óleo, o óleo tá no nível certinho, só tem muito tempo que liga né pessoal, mas é isso aí, então acompanha esse projeto aí, vamos fazer esse carro ligar, vamos ver se a gente consegue dar uma volta com ele, e ver o que que tá tudo funcionando, a gente vai ver o que que vai fazer com essas peças aqui tá pessoal, motor né, tem muita coisa aqui que dá para passar para frente aqui, beleza pessoal, então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.